Dorme menino da mata Dorme que a luz do luar É de lua cheia Clareia teu sono Teu corpo vem a descansar Sonha, menino da mata Sonha que os orixás Abrem teus caminhos E guiam teus passos pro sonho se realizar Sonha, menino, mas vive Viver é melhor que sonhar Cantava, ele seja um aprendiz De quem te ensina a cantar Canta, menino da mata Canta com seu coração O canto é uma dádiva De quem libera Sua dor Sua emoção Hino da mata Ternura inata Doença que cura É o nó que desata Pra sua serenata Eu não sou insensata Só de ver teus olhos Me sinto tão grata Me faço beata Sou tua mulata Me faço a espera E ela quase me mata Tipo chuva de prata Menino da mata Menino da mata Eu sei que as vezes eu sou chata Mas é que meu sangue não é de barata Terceiro milênio e um psicopata Que é meritocrata e é escravocrata Mas nada de novo Mais um magnata Falando pro povo que acabou a mamata Meu ovo pros falso-democrata Menino da mata Ai, se como que eu fosse A minha batalha é com martelo e foice E as vezes eu tomo da vida uns coices Mas vai, teu caminho é de paz e amor E alivia minha dor Saber que teu destino é doce Você é tão doce Menino da mata Do olho é gentil Pega uma água benta Põe-a num cantil O fogo é uma bênção Te aquece do frio O pão te alimenta Te mantém sadio E eu canto pra Deus Proteger-te Como Caetano Canta pro menino do rio Menino da mata Acata minha voz Exercício, um retrato que existe entre nós São cores, são luzes Pintura abstrata É intuição, ligação tão sagrada Você compreende o meu coração Minha mente me sente feito um telepata Menino da mata Ah, menino Se acaso cê sente saudade Minha casa é sua casa Venha pra cidade Vem tomar banho de mar comigo Menino Parece que você é o meu amigo E eu juro te amar Por toda a eternidade Que seja eterno Enquanto dure Enquanto dure Seja puro e de verdade Obrigada Obrigada E faço a espera e ela quase me mata Tipo chuva de prata Menino da mata Menino da mata Eu sei que é Obrigado.